olá pessoal você acompanha o nosso canal no youtube eletrônica e telecomunicações em casa hoje nós vamos fazer o vídeo falando sobre o modulador ele é um transverter tecnovídeo deixa eu tentar focar aqui tecnovídeo e o modelo dele é transcoder 3240 eu procurei na internet e não achei muita coisa sobre o modelo desse transcodificador basicamente pelo que eu pude perceber aqui ele é semelhante ou ele é um modulador normal um modulador comum mas tem uma belíssima placa pessoal vocês vão ver aqui já vou explicar porque eu fiz um teste preliminar aqui um teste prévio aqui para mim ver como que estava o estado dele deixa eu só mostrar aqui antes de eu mostrar ele por dentro aqui vou falar uma coisa que eu tive que fazer ele veio com o cabo cortado né o cabo de alimentação tanto é que eu passei por cima aqui ó que é o cabo de alimentação e eu tive que tirar a parte estava cortado desamarrar que ele estava amarrado lá embaixo né eu tive que desamarrar ele e passei outro cabinho de alimentação aqui ó coloquei o espaguete para não fechar curto né com a carcaça aqui e nem com o transformador transformador dele um pouco diferente mas está funcionando beleza eu achei que não ia funcionar né achei que podia estar descalibrado mas ele tá perfeito eu só passei uma uma um pincel aqui né passei uma trincha aqui só para tirar poeira e soprei tava com as poeirinhas tenha de aranha mas pessoal ele tá perfeito eu ainda não baixei a o datasheet de nenhum dos circuitos integrados aqui né eu só fiz instalei ali fiz um teste tanto no canal 3 quanto o canal 4 na entrada de áudio saindo aqui ó cabo em rg59 estilo é sky né conector para sky é e entrada de áudio aqui ó então entrada de vídeo eu tô usando aqui ó a aqui tá no pau m e tem o nstc aqui entrada de nstc lembrando que ambas estão funcionando como sempre né eu pego o vídeo aqui do receptor repara não tava testando isso aqui também ó tava testando isso aqui é o modelo eu não mostrei para vocês aí no canal mas é um mfj 8100 então é seria o clone dela lá as bobinas outras chave freqüência aqui chave de onda ainda não obtive um resultado satisfatório tá funcionando tem o áudio é já tô conseguindo sintonizar estações mas ainda não tô com resultado satisfatório para mostrar o vídeo dele funcionando já mostrei lá no grupo e o engraçado é que tem pessoas que houve alguns comentários aí no meu canal perguntando é se os vídeos eram fake só que eu faço daqui ó mas eu quero mudar de lugar aí eu mudei de posição às vezes eu não quero filmar o meu pé às vezes tá bagunçado ali o sofá eu coloco livro em cima do sofá às vezes eu deixo livro esparramado hoje tá mais organizado vou mostrar para vocês como é que tá aqui ó tem a minha estante ali ó mas é durante a semana como eu não tenho muito tempo às vezes eu vou tirando alguns livros aqui ó pus a mão na frente vim cá faço aqui ó às vezes eu venho aqui ó colocar a mão assim faço daqui ó então tá aqui né e tem pessoas que perguntaram já é um dos dois casos se não me engano o meu canal aí é mesmo comigo ligando desligando a fonte né mostrando a tv que quando desliga na fonte o vídeo sai da tv sai o sincronismo sai sintonia e mesmo assim é ainda tem esse tipo de comentar no meu canal isso é lamentável né eu já falei isso nos vídeos que eu prezo muito pela transparência principalmente do sucesso em sucesso eu tenho um projeto que eu nem dei prosseguimento porque eu não obtive sucesso tem outros que eu coloquei lá que eu não tive êxito né é aquela caixa que vocês estão vendo ali é outra eu já consertei aquela que eu tava dando manutenção essa dali é outra e já tô com com outra para consertar assim que eu devolver aquela ali já tem outra tem uma placa de uma é um climatizador para mim arrumar eu acabei de arrumar um climatizador pequeno é um daqueles um umidificador de ar e já veio vai vir outra placa de um climatizador grande para me dar manutenção e eu tô aqui aqui também com a centralzinha de alarme né para terminar a manutenção dela enfim então pessoal é é o que eu quero mostrar para vocês é basicamente né eu tô pegando aqui ó sinal de vídeo e o áudio saindo aqui ó aqui tá na globo eu desliguei a outra tv né para não não interferir tem algumas coisas que eu não mostrei no canal deixa eu ver se eu mostro para vocês rapidinho aqui ó deu uma limpada aqui na no laboratório hoje tirei a poeira passei anteninha para lá isso aqui é o material da minha pós nem enfim deixa eu só tirar aqui então aqui eu tenho receiver antigo não lembro se eu fiz vídeo dele para o canal meu forno de micro-ondas que eu preciso consertar tem esse rádio que eu ganhei para restaurar esse aqui ó não mostrei no canal tem essa tv que eu provavelmente vou colocar ela para funcionar é vou tentar restaurar ela da vida para ela é um bocado de coisa para mostrar aí né eu não tô tendo é tempo como você sabe aí eu expliquei nos outros vídeos a questão da minha rotina então pessoal nós vamos fazer um testinho rapidérrimo aqui né a desse modulador mas eu vou mostrar aqui a a parte interna dele né vou tentar focar bem eu tinha desligado o flash aqui deixa eu ver se dá para ligar isso consegui ligar gravando então pessoal a gente tem basicamente aqui ó um controle de tonalidade o liga desliga uma entrada manual e um auxiliar nós temos aqui deixa eu tentar filmar aqui ó uma entrada auxiliar aqui ó deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ó uma entrada auxiliar aqui uma saída de vídeo em pau m uma entrada de pau m uma entrada de nstc e é uma saída de vídeo né aqui entrada de áudio saída de rf rf out e rf in quer dizer se a gente quiser usar outro modulador uma outra fonte de rf para injetar o sinal nele você pode tirar a ter a saída de rf aqui veio blindado essa parte aqui muito interessante agora vem aquilo que como que eu vou dizer seria a parte mais legal olha que bacana isso daqui olha só que maneiro ele veio com dois lm 1889 um aqui ó ele tá sintonizando provavelmente os dois tanques canal 3 e o canal 4 já eu mostrei a arquitetura dele quando que funciona naquele vídeo ou nos vídeos onde eu falo sobre o lm 1889 fiz o modulador aí coloquei funcionando aí para vocês verem fiz a comparação da imagem dele e do mc374 só que a imagem aqui a imagem saiu perfeita né mas tá sem por cento bem melhor do que aquele modulador que eu montei aqui a gente tem alguns estados como eu falei para vocês eu não cheguei baixar o data sheet de nenhum circuito integrado aqui na etapa de alimentação aqui quando eu mudo para de vídeo para tv tv aqui ó o relé ele aqui você ouviu o estado do relé ele é arma né ele arma e desarma deixa eu só ligar aqui então para gente ver então tá aqui na posição manual nós vamos ligar aqui ó a é esse esses arranhões zinhos aqui a gente vai tirar eu vou lixar essa tampa eu tenho tinta spray preto preta ali né o resto que sobrou daquela fonte que eu estou montando e eu também preciso testar né a placa que o amigo john me mandou e também já tá montada a montada a placa a placa da fonte só para instalar naquela caixa que eu mostrei para vocês ali e preciso testar também então sobrou o resto da tinta spray preta eu vou utilizar ela para pintar a tampa então aqui ó é uma placa até grande né com a dimensão até um pouco grande achei interessante vários estágios e não mexi em nada eu não mexi nenhum trimpote para não tirar provavelmente aqui tá com as configurações e ajustes originais eu não consegui baixar nenhum manual de serviço eu não achei na internet né se tivesse eu ia tentar trocar todos os eletrolíticos ia fazer uma limpeza geral né trocar substituir todos os eletrolíticos e ia ver aqui se dava para fazer alguma melhora enfim mas como eu não consegui baixar no manual de serviço se alguém tiver aí o manual de serviço dele né com diagrama esquemático né provavelmente vai mostrar todos os estágios provavelmente vai mostrar o layout da placa a parte dos componentes aqui veio silcada né onde tá os componentes é se alguém tiver aí o manual de serviço ou mesmo o se tiver aí o manual de operação de uso e que puder compartilhar eu ficarei grato né só deixar nos comentários aí que eu envio o meu e-mail para receber aí o manual a mais uma vez eu quero agradecer o ricardo que me deu esse modulador né é e é pelo que eu tive olhando aí da tecno vídeo é um modelo bem completo ele é bem completo tem a lembrando que essa marca é que essa empresa aliás ela produziu alguns moduladores então vou ligar aqui ó aí já a gente já tem áudio e vídeo lá olha a qualidade da imagem lembrando que essa tevezinha de tubo eu preferi decidir a minha vida tudo bem deixa eu desligar aqui ó então lembrando que eu preferi usar essa tv para fazer o teste porque ela tem essa questão ali dos ruídos né ruído branco então ela fica mostrando a tela do formato normal diferente da da tv de led é a smart que tem a tela azul então dá uma diferença então eu vou ligar aqui novamente pronto a gente tem que o controle de tonalidade e esse controle de tonalidade aqui não funcionou muito bem para o pau m não já em nstc ele está funcionando perfeito deixa eu só fazer a mudança aqui ó vamos tirar aqui da entrada de pau m olha lá ó a tela fica escura já tem modulação então se eu desligar é tem a modulação não aliás já tem a portadora de rf se eu desligar já some a portadora vou colocar aqui na entrada é nstc e para aí que continua com a portadora que tá na entradinha de nstc o vídeo aqui ó e nós vamos mudar aqui para nstc acende o led deixa eu desligar aqui o flash da aqui ó e não dá pra ver melhor e o led acende quando troca de pau m para nstc aí coloquei em pau m continua com a portadora mas sai o vídeo aqui ó e nstc e nstc acendeu o led aqui o controle do controle do controle de imagem né aí ele funciona bem atua bem aqui ó e se eu chegar com a extremidade que vai pesver de lado ó e tudo de bom aqui ó e tudo de bom e tudo de bom para você e fica esverdeado aí vai é eu tava estudando isso né ser feito quando eu tava estudando sobre transmissores de tv sobre transmissão de tv é lá eu lembro que um dos autores ele falava o seguinte né dependendo de como você atua na essa frequência que controlar as cores você pende para o vermelho ou para o verde um pouco com saturação né e um pouco com falta de equilíbrio ajuste na imagem eu esqueci como que tava lá na apostilha né e mas eu lembro que ele falou que se essa diferença foi muito grande é para o lado de uma das cores eu lembro que ele falou que poderia chegar interferir na sua portadora de vídeo e se faltar é pode afetar pode aliás afetar a própria portadora do canal é eu esqueci onde está essa postila mas eu lembro que eu estudei um pouquinho sobre essa questão né essa diferença da imagem se eu achar depois no outro vídeo sobre transmissor ou sobre modulador eu posto aí então pessoal aqui ó tá no canal 3 vamos mudar para o canal 4 aí ó sai a portadora mudando para o canal 4 nós vamos vir aqui vamos mudar para o canal 4 lembrando que aqui tá com ajuste é com o primeiro ajuste ou seja com o ajuste que veio eu não mexi em nada a única coisa que eu fiz aí canal 4 a única coisa que eu fiz né foi a limpeza e a gente pode fazer aqui ó o mesmo ajuste na imagem vai funcionar da mesma forma nstc no canal 4 aí ó desligar vocês vão ver que os leds apagam não tem truque nenhum pessoal é simples assim só ver aí os vídeos né isso aqui eu tô fazendo um testezinho já tinha feito esse teste antes para passar para vocês é e não tem nada de truque aqui nisso daí ó transparência total né como eu disse a única coisa que eu fiz foi a limpeza e adicionei o cabo aqui que não tinha não tava cortado mas eu achei muito bacana mas muito bacana mesmo muito grata aí o amigo do ricardo e muito obrigado aí por você não ter desmanchado esse equipamento e um belo equipamento por sinal já vai entrar para minha coleção de moduladores né eu já mostrei um vídeo aí com a coleção dos meus moduladores tá aí no canal vocês pode podem pesquisar aí né deixa eu só baixar o volume aqui no controle e baixar aqui ó lá vocês vão ver baixando a barra do áudio lá ó e vamos aumentar aqui até o ponto máximo e aí a verdade canal e vamos escolher outro canal aqui ó e vai se eu acho um dos discosso verdes aqui o discosso verdes olha word é saber né de ter vislumbrar possibilidade de ter dinheiro e aí estou super contente missão cumprida mas agora amanhã a outra eu vou receber dois convidados super especiais e a gente vai pensar o seu estúdio e acho que o homem real só com ódio afinal eu vou passar um pouquinho para acabar com esse efeito e aí eu vou voltar aqui para o pessoal acha que está bem perfeito né aqui equipamento legal para você por isso não dois três milhas você não precisa de pontos não e aí e não é demais a sua passagem com super desculpa aqui de novo então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado é um vídeo simples de teste aqui só para é a gente testar o estado dele e até os próximos vídeos